Hoje eu tô parecendo uma menina, né, Jane? Quantos anos você dá pra mim hoje? Hein? Psicologicamente ou fisicamente? Fisicamente... Jane, de cor bonito e cabelo. Já vou... Eu trabalho modelo. Ai, meu Deus do céu. Corta, tá? Corta. Senão eu vou dar corda pra ela. Meu modelo na TV. Sabe qual que é o meus sonhos? É trabalhar no programa Silo Santa, onde a Marisa trabalhava. Ganhava vestidinho bonitinho, sandalinho, e ficava assim, desinfindo lá, animando a molecada. Meu sonho da minha vida. É a Silva, Jane? É a Silva? Que tá lá. Aquela Silva não entende nada, eu que entendo. E os cachinhos, hein? Os cachinhos no cabelo, todas lindas, assim, maravilhosas, encantando o povo com esses olhos. Com sapato de... Com esses olhinhos encantando, um sapatinho bonitinho. A Silva é muito velha pra ficar naquele papel. E você, mãe? Eu tenho um espírito jovem, eu vou encantar. Silo Santo, me contrata, que você vai ver. Conto como que é que fala, Jane, da Ibope, assim. Quanto de audiência você vai ganhar? Quanto de audiência que eu vou dar pra você. O mundo inteiro vai assistir o seu programa, Silo Santo. Contrata eu, Sueli, a menininha velha do Paraná, do interior do Paraná. Luz que brilha, o canal dela. Aí vocês vão ver. Pra eles colocarem um vestido, um sapato de princesa, enrolar seu cabelo, como é que é? Fazer cachinho, igual o da Marisa. Arrumar o cabelo, levar pra fazer uma maquiagem bonita, pra ficar bonitinho. Fazer cachinho? Todo dia um vestido diferente. Todo dia. Ai, aqueles vestidos bonitos, assim. E eu toda animada. Vamos lá, pessoal. Escolhe lá. Vamos mexer a bichiquinha rosa, verde e azul, até estourar. Cachinho, mas você quer? Uhum. Arrumar o cabelo, todo dia. Jane, é que as roupas patrocinadas. Todo dia eles estão vestidos diferentes. Uma sandália. É lindo. E você ama vestido, né, mãe? Nossa, eu sou apaixonada por vestido. Fazer uns cachinhos bem bonitinhos, loirinhos. Nós vamos pintar de loiro. Deixar um parecido, uma bonequinha. Já pensou, Jane? Ai, que gostoso. Se divertir trabalhando. Igual aquelas crianças. Né, Jane? Aham. Ter dinheiro pra viver e se divertindo. Uma coisa que eu gosto de fazer. Seu santo. Ai, mulherona aqui. Ô, Jane, te contar uma coisa pra você. Eu fui no Moarama. Ah. Eu fui no Moarama. Tinha um anelzinho lá. Aí o anelzinho pegou e olhou pra mim. Eu toda empinadinha. E vou rindo toda. Aí ele falou. Mas aqui em Moarama tem tanta moerona, hein? E eu ia aí pra mim e falei pro seu. Ô, Jane. O rapazinho me chamou de moerona lá em Moarama. Você falou assim. Quem era? Eu falei, é um anãozinho. Só pode ser anão. Porque você tem um metro e meio. Você tem um metro e meio, uai. Um metro e meio. O resto eu comprei com o salto, ó. Do metro e setenta. Fica um metro e setenta, né? Que setenta, mãe? Você senta no máximo. Minha sandália é alta, gente. Desse tamanho, assim, ó. Agora pra fazer o programa lá do Rio Santo, eu vou usar um sapatinho bonitinho. Pode ser daquele sapatinho preto. Tipo sapatinho de sapateado. Minha, gente. É. O sapato da Mais era de sapateado, né? Era. Preto. E eu lembro. Eu assistia.